Baby, you so sexy Com essa boca hoje eu vou tirar essa lingerie Será que caprichaste assim sobre mim? Pétalas vermelhas sobre o corpo E sem vírgula hoje estás no ponto Baby, vem cá, me beija, arranha todas as minhas tatuas Já não tem mais ninguém aqui, hoje sou eu e tu Vou brincar no teu corpo e te fazer mulher Marranha, beija, me morde, faça o que tu quiseres Sussurra no meu ouvido, teu doce gemido Eu quero ouvir Hoje eu vou te beijar Da cabeça aos pés, oh bem O teu corpo vou explorar Seguindo a linha das estrias Vou ser te beijar, oh bem Da cabeça aos pés O teu corpo vou explorar Seguindo a linha das estrias, estrias Linguado não é só na boca Eu vou fazer la 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 Eu vou fundo, tão fundo Eu vou chegar la 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 B給 e booty, tipo silicone Nos dois colados longe dos fones Hoje é trigo limpo sem farinha, baby Vamo fazer sentir o nosso nome E o vermelho dos lenços combina com teu batom Vou lamber teu corpo a sabodímo e te xandô Vou brincar no teu corpo e te fazer mulher Marranha beija-me, morde, faça o que tu quiseres Sussurra no meu ouvido Teu doce gemido Eu quero ouvir Hoje eu vou te beijar Da cabeça aos pés, oh pé O teu corpo vou explorar Seguindo a linha das estrelas Vou ser te beijar, oh bem Da cabeça aos pés O teu corpo vou explorar Seguindo a linha das estrelas Estrelas Eu quero ouvir hoje Obrigado.